O acidente entre um carro e uma motocicleta que terminou em morte na região foi registrado entre a cidade de Tarumirim e o trevo de acesso à BR-116. O motociclista Tiago Lopes Ferreira, de 27 anos, morreu no local do acidente. O outro veículo era conduzido por uma mulher que disse aos policiais que trafegava no sentido Taruaçu de Minas a Tarumirim, diminuindo a velocidade, momento em que ela foi surpreendida pela moto, que teria invadido a contramão apresentando desequilíbrio e batendo contra o carro dela. Ela também relatou que o piloto transportava uma sacola com cerveja e, com impacto, o líquido caiu sobre as roupas dela e sobre o carro. Uma testemunha confirmou a versão da motorista de que o piloto teria se desequilibrado, atingindo o carro de passeio.